Olá, queridos! Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, continuando nossa série em Atos dos Apóstolos. Hoje chegamos ao capítulo 22. Apóstolo Paulo, diante dos judeus, agora ele vai dar o seu testemunho e, ao mesmo tempo, fazer sua defesa. Esse é um discurso em que Paulo vai aproveitar esse momento para fazer a sua defesa e é muito importante, porque Paulo agora está possuído de muita coragem, como sempre foi, muito corajoso. E ele começa o seu discurso no capítulo 22 usando duas expressões muito importantes. Ele chama os judeus de irmãos e pais. Irmãos, os mais novos. Pais, os mais velhos. Isso mostra um contexto de honra. E Paulo sabe que está pisando num terreno muito difícil, sensível, então ele usa de toda a sua argumentação, todo o seu conhecimento, inteligência, inclusive emocional, para esse momento tão difícil. E o capítulo 22 começa assim. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Você sabe que o capítulo 21 termina com Paulo pedindo ao comandante da guarda romana para que ele possa se dirigir a palavra aos judeus. Com o comandante ele fala em grego, com os judeus ele vai falar em aramaico. Aqui tem um detalhe muito importante. Paulo é um homem de três culturas. Ele sabe o quanto é importante respeitar língua e cultura, costumes de um povo. Por isso ele começa a sua fala falando em aramaico, que é uma língua muito respeitada, considerada santa para o judeu e pura. Então ele começa dizendo irmãos e pais. Isso demonstra o cuidado que Paulo teve. Da mesma forma, Estevão começa o seu testemunho, o seu discurso lá em Atos 7, versículo 2, usando a mesma expressão. Assim, Estevão também era um homem que aprendeu a se dirigir a seu povo e com sabedoria ele faz isso. De nada adiantou, porque na verdade estava determinado por Deus que Estevão deveria ser o primeiro mártir e ele morre. Este é o segundo relato da conversão de Paulo. O primeiro relato está em Atos 9. Em Atos 9, Lucas está narrando a história da conversão. Aqui é um discurso de defesa. Então tem alguns aspectos do texto e da mesma história que são de maneira muito estratégica, usada por Paulo em contextos diferentes. Mas a veracidade dos fatos são as mesmas. Paulo provavelmente vai falar em aramaico, porque é o idioma mais comum para os judeus na Palestina. Então, o grego coinei era o mais usado. Ele está dentro do contexto de uma cidade dominada por Roma. Mas ele sabe que os judeus da Palestina que ali estão falam o aramaico e sabem da importância dessa língua. Paulo fala em grego com os oficiais romanos e aramaico com os judeus. A língua e os costumes de um povo são importantíssimos. Se você quer ser ouvido por um grupo, respeite esses dois aspectos pelo menos. A língua, a cultura e principalmente os costumes daquele povo. Essa é uma experiência que a gente aprende no campo missionário. Quando treinamos missionários transculturais, nós temos esse cuidado. É muito importante que o missionário conheça bem a cultura e bem a língua. Ele precisa se prolongar nesse primeiro tempo no campo missionário para que ele mergulhe na cultura, assimile bem a língua. E só depois desse ciclo é que ele vai conseguir comunicar o evangelho e ganhar o coração daqueles que ali estão. Nesse segundo discurso de Paulo, ele vai aproveitar a oportunidade para falar do seu testemunho. Quando ele repete se identificando como um judeu, ele faz questão, no versículo 3, de mencionar uma pessoa importante, honrada e respeitada por todos os judeus, que é Gamaliel. Veja o que diz o versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Paulo vai apontar para o seu professor Gamaliel, homem citado nesse contexto, para que Paulo possa conseguir acalmar os ânimos dos judeus, seus adversários, que têm o desejo de matá-lo, tamanho ódio que eles estão sentindo de Paulo. Então ele faz questão de citar suas credenciais e nessas suas credenciais ele vai citar Gamaliel, que lá em Atos 5, versículo 34, deu aquele conselho para os judeus que não perseguissem aqueles irmãos, porque se eles estivessem fazendo atos da parte de Deus, eles estariam lutando contra o próprio Deus. Se não fosse de Deus, aquilo ia sumir, desaparecer e nada iria acontecer. Então Gamaliel era um homem muito respeitado pela liderança judaica, porque ele era alguém muito importante no contexto social, do contexto que nós estamos olhando Atos. Ao afirmar que ele era zeloso para com Deus, no versículo 3, Paulo demonstrou reconhecer os verdadeiros motivos que estavam por trás do desejo de matá-lo. Paulo sabia o que os judeus estavam querendo matá-lo. Paulo sabia que eles, por serem zelosos, mas sem entendimento, eles estavam querendo matar Paulo, porque Paulo se tornou uma ameaça, um traidor. Paulo antes estava matando os cristãos e perseguindo a igreja. Agora ele é um perseguidor e os judeus não entendem isso e estão revoltados. Na verdade, eles perdem a razão. Eles estão tomados pela emoção do ódio, pela emoção do legalismo e do exclusivismo judaico e eles vão atacar Paulo por causa disso. Para eles era inconcebível. Paulo é um traidor e como traidor deveria morrer. Paulo vai criar, nessa história, um ponto em comum entre eles enquanto ele afirma que foi perseguidor da igreja. Quando ele fala, olha, eu também persegui a igreja, eu ganhei carta, eu estava lá consentindo na morte de Estevão, no apedrejamento dele. Vocês conhecem a história. Depois que ele guia esse ponto de incomum entre ele e os judeus, seus inimigos, ele então, estabelecendo esse ponto comum, ele consegue ser ouvido. E o texto diz que eles, quando ouviram Paulo falando, na sua língua hebraica, guardar o maior silêncio. O versículo 2 fala disso. E aí no versículo 4 e 5 é quando ele cita que ele estava consentindo ali na morte de Estevão. Depois de ganhar atenção e ser ouvido, ele começa então a narrar o seu testemunho de fé e conversão. A partir do versículo 6, nós lemos isso. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra ouvindo uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo começa a narrar o seu testemunho de conversão, que é um testemunho muito bonito. Paulo foi de maneira muito poderosa, alcançado pela graça de Deus. O próprio Jesus se interpela contra ele e o leva e o convence àquilo que ele estava fazendo que era errado. Ele ganha consciência do seu erro, se arrepende, se converte e é batizado por Ananias. As pessoas vão nos ouvir quando perceberem que houve mudança verdadeira em nossa vida. O Evangelho torna cada um de nós uma nova criação. Paulo vai citar isso em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos mostrar mudança de vida. A mudança de vida foi tão radical em Paulo que os judeus o consideravam traidor e por isso inimigo. Paulo vai citar Ananias, agora, no versículo 12. Se você for ler Atos 9, Lucas vai citar Ananias antes, mas ele deixa para falar de Ananias agora. E esse detalhe que ele vai falar de Ananias é um outro ponto que argumenta para o ponto comum para a sua defesa. Ele vai usar a expressão que Ananias era um homem piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam na cidade em que ele estava onde ele viu em Damasco a grande luz brilhando ao sol do meio-dia. Eu fico imaginando uma luz que ofusca o sol tem que ser uma luz muito mais poderosa. Então, o Criador dos céus e da Terra, o próprio Cristo estava ali. Ele superou a claridade do sol ao meio-dia. Dr. Luca faz questão de mostrar esse detalhe e isso não pode passar desapercebido de nós. O versículo 12, então, é importante que nós leamos. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei judaica, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse Saulo, irmão, receba novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então, Paulo ficou durante três dias cego durante três dias jejuando e ele agora recebe por imposição de mãos a cura, a libertação e o conhecimento do que Deus vai fazer com ele e Deus mandou avisá-lo que ele teria uma missão específica, levar o Evangelho aos gentios. Paulo é conhecido como apóstolo aos gentios. Pedro é conhecido como apóstolo aos judeus. Atos e se divide nessas duas partes. Até o capítulo 13 de Atos, ministério apostólico de Pedro aos judeus. Jerusalém, Judéia e depois, dali em diante, você vai ver os gentios sendo alcançados de maneira muito poderosa. O caldo vai entornar de novo quando chega no versículo 22 e 23. Por que agora a coisa vai mudar? Porque Paulo usa a palavra gentios e quando ele fala de gentios isso incita o ódio e a ira no coração dos judeus. Os judeus eram muito contrários havia uma aversão muito grande de judeus com os gentios. Um judeu não podia comer com um gentio, muito menos sentar com ele. Então, quando Paulo vai no versículo 22 falar da missão que Deus deu a ele, eles ficam enfurecidos. Até o versículo 21 eles estão atentos e ouvindo tudo, mas quando chega no versículo 22 a coisa muda e o tom da multidão é alterado de maneira muito perigosa. ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo tira tal homem da terra porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando arrojando de si as suas capas atirando poeira para os ares ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob a soite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Aqui tem um detalhe que doutor Lucas não comenta mas que a gente precisa comentar. Por que o comandante prende de novo Paulo? Porque ele não está entendendo o porquê desse tumulto novamente. Estava tudo ficando calmo e de repente o alvoroço começa de novo. Por que? Paulo está falando em aramaico e o comandante romano não entende a língua aramaica. O hebraico e o aramaico é desconhecido para ele. Ele é um cidadão romano. Portanto, ele não fala a língua hebraica o aramaico por assim dizer. Então, isso aqui é importante. O que levou essa turma a se levantar novamente e tentar matar Paulo? O legalismo e o exclusivismo judaico que prevaleceu na mente deles. Eles eram preconceituosos e aqui fica uma lição para mim e para você. Esse mesmo ódio que os judeus sentiram por Paulo quando toma o coração de uma pessoa hoje pode levar tal pessoa a cometer loucuras em nome de Deus. muito cuidado com os extremos. Nós precisamos ser equilibrados e precisamos ser pacientes na hora de um conflito. Não perca a razão, não deixe a sua emoção dominar você 100%. Você vai se arrepender dessas atitudes logo a seguir. Essa é uma lição que fica para mim. se o ódio dominar nós seremos irracionais cometeremos loucuras em nome de Deus. Muito cuidado. A pergunta que deteve o oficial em não açoitar Paulo está aparecendo no texto de 25 a 28 do capítulo 22. Nós vamos ler agora. O oficial romano não sabia que Paulo era cidadão romano. Paulo omitiu essa informação no final do capítulo 21 ele podia ter dito e no começo do capítulo 22 mas Paulo está guardando essa carta na manga e quando o oficial manda prender Paulo e açoitá-lo para que houvesse uma confissão para que ele pudesse então condenar Paulo Paulo pergunta é lícito prender e açoitar um cidadão romano sem antes ele ser ouvido ou julgado? Vamos ler o texto. Quando versículo 25 quando estavam amarrando com correias para açoitá-los Paulo disse ao centurião presente se vos apaventura liço açoitar um cidadão romano sem estar ele condenado ouvindo isto o centurião procurou o comandante e lhe disse que estás para fazer porque este homem é cidadão romano vindo o comandante perguntou a Paulo diz-me és tu romano? ele disse sou respondeu-lhe o comandante a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão disse Paulo pois eu o tenho por direito de nascimento aqui nós vamos ver Paulo usando a estratégia certa na hora certa sabedoria prudência de Paulo quando ele precisou declarar que era um cidadão romano ele reivindica os direitos da lei que ele conhece ele então é poupado de um açoite Paulo era cidadão romano de nascimento o cidadão o comandante tinha a cidadania comprada e essa cidadania comprada ela poderia ter sido comprada de maneira corrupta onde ele subornou alguém para ter a cidadania ou ele pagou muito caro como ele diz o texto paguei alta quantia para ter a cidadania romana e o pior é que a cidadania romana comprada ela era considerada inferior a cidadania por nascimento então Paulo se coloca acima dele porque isso fica claro no discurso de Paulo no diálogo de Paulo com esse comandante romano chegamos ao versículo 29 e diz imediatamente se afastaram o que estavam para inquirir os açoites o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano porque mandaram amarrar o cidadão que manda prender o comandante que está à frente dessa turma ele sabe que se Paulo transferisse uma queixa anotasse uma queixa contra ele em Roma ele seria punido provavelmente perderia até o cargo que ele tinha e talvez até fosse preso a punição não era pequena para quem desrespeitasse uma lei romana Paulo nos ensina que aproveitar oportunidades para testemunhar mesmo em casa de oposição é necessário coragem e sabedoria palavra certa na hora certa ela é palavra de um sábio no próximo episódio nós vamos continuar o julgamento em defesa de Paulo quando ele estará diante do sinédrio porque assim termina o capítulo 22 versículo 30 no dia seguinte Paulo agora está preso está seguro na fortaleza o comandante quer entender o porquê daquela confusão porque ele não entendeu o hebraico o aramaico então ele manda Paulo descansar dorme no dia seguinte ele faz uma convocação no dia seguinte querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandando trazer Paulo apresentou perante eles e aí Paulo vai novamente continuar o seu discurso nós vamos ver isso no próximo episódio fiquem comigo até o próximo episódio eu sou o pastor Vanderlei Andrade este é o canal Palavra de Esperança ele existe para abençoar a sua vida deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito ative os sininhos para receber notificações dos próximos vídeos e assiste os outros vídeos dos capítulos anteriores se você não assistiu para que você fique atualizado da nossa narrativa da história de atos dos apóstolos você será edificado certamente se inscreva no canal deixe seu like compartilhe este vídeo com alguns amigos para que eles também sejam edificados faça um comentário sobre o que você aprendeu que você não sabia no capítulo 22 de atos é importante o seu comentário também porque o youtube entende que este vídeo se torna relevante e vai entregar para mais pessoas e assim nós abençoamos outras pessoas com este vídeo um forte abraço tenha sempre esperança até o próximo episódio e aí e aí Obrigado.